Assim minha morte fica mais feliz. Olha isso aqui que chegou. Que beleza. Uma gracinha bem servido, sequinho. E esse é o frango a passarinho, cara. Aqui um pãozinho com alho, manteiga. E ali o aipim. Ah, vocês pediram? Pedi aipim e também batatinha. É batatinha. Show de bola. Tá bonito. Vocês querem ketchup? Querem ketchup? Pra batata? Não, valeu. Obrigado. Muito obrigado, meu amigo. É isso que você queria? Tá bom, tá bom. É? Satisfeita. Você não me atendia, viu? Não, tudo certo. Marcela. Muito bom. Muito bom. Eu também. Como sempre, eu fecho o vídeo. Dão um tchau e vou comer. Tchau.